Eu estou aqui no terminal Novo Mundo, onde esses novos ônibus, essas novas linhas já estão funcionando. A gente percebe que às vezes os ônibus passam aqui dessas novas linhas, um pouquinho mais vazios, mas o pessoal está começando a conhecer agora, está se adaptando. Eu vou conversar aqui com a Flávia Xavier, ela é gerente técnica da CMTC. Flávia, vamos explicar então a dúvida do Marcelo. Você não ouviu, mas eu vou repetir para você. São novos ônibus ou é um remanejamento e por que que isso foi criado? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. São criadas novas três linhas. Essas três linhas, elas partem do terminal Novo Mundo para darem atendimento aos setores Santa Genoveva, ao Aruanã e a condomínios próximos ao Serra Dourada. Agora são mais ônibus ou são ônibus que já se faziam outras linhas e foram remanejados? Não, são mais ônibus. Não foi remanejado, são mais ônibus para dar o melhor atendimento para os usuários que hoje se deslocam do Novo Mundo para o Terminal Praça da Bíblia, que a partir de hoje não vai haver necessidade, Natália. Quantas pessoas serão atendidas? Natália, estamos trabalhando com 1.500 aproximadamente usuários que serão atendidos. Agora eu estou vendo que tem um mapinha aqui atrás, você falou por alto o que vai acontecer, mas tem aqui em cima o Terminal Novo Mundo, aqui embaixo os outros setores que serão atendidos, bastante gente e a linha é bem extensa, né? Isso, a linha é bem extensa. Essa seria uma das linhas, que é a 222. Nós temos mais duas, que é a 220 e a 221. Ambas saindo do Terminal de Novo Mundo e que nos seus embarques tem um banner explicando o traçado das linhas. Quem quiser saber quais são as linhas, as novas linhas, se atende ali essa pessoa que precisa do ônibus, faz o quê? Ela pode estar ligando junto à ouvidoria da CMTC, no 0800-646-1851, para maiores detalhamento itinerário das linhas. Marcelo, Mariana, e uma coisa que acontece demais também, estava trocando uma ideia aqui com a Flávia, é o boca a boca aqui no Terminal, né? A pessoa que está acostumada a pegar um ônibus, que vai para determinado local, ela vê uma nova linha por aqui, já pergunta para um passageiro, você sabe dessa linha, para onde ela vai, será que me ajuda, será que facilita o meu trajeto? Um dos principais pontos que serão atendidos agora é o pessoal do Tribunal de Contas do Estado, que fica ali no setor Santa Genoveva. Ele fica bem isoladinho mesmo, quem é ali da região já passou por ali, conhece também. Então vai facilitar a vida das pessoas que trabalham ou moram ali na região também.